Here we go again, friend. Eduardo Gaffa e você hoje para ver as plural forms in English. Eu sei que muitas vezes você tem dificuldade em usar a forma no plural, porque no inglês ela dá uma pequena variadinha, não é simplesmente colocar o S. Nós vamos começar pela maneira mais simples, mas eu prometo que no final você vai se surpreender. Então, fica comigo até lá, por favor, ok? Bom, começo de conversa aqui, os substantivos regulares que a gente adiciona apenas um S. Vamos ver o exemplo? Exemplo de car, carro, book, livro, dog, cachorro e house, casa. Plural para eles, cars, books, dogs and houses. Sem o menor problema aqui, só colocar o S assim como a gente faz no português. Mas vamos para a próxima. Olha agora, agora substantivos terminando em vogal junto de um Yzinho. Vogal junto de um Y, tá? A gente vai colocar um Szinho. Vamos ver só como é que fica? Saca só. Eu tenho a palavra day, dia, que, que é chave, boy, que é menino e guy, que é o cara. Enfim, um exemplo de falar de cara, tá? Um jeito de falar cara, como se fosse uma pessoa, tá? Vamos ver o plural deles? Vai ficar nada mais, nada menos que days com S, quis com S, boys com S e guys também com S, sem crise alguma. Então, substantivos terminando em vogal, mais um Yzinho, tá? E veja bem que essa regra que a gente está colocando aqui, ela vale também para quando eu estou falando em substantivos que terminam, em verbos que terminam em S, tá? Quando eu vou conjugar a terceira pessoa do singular. Atenção para cá. Porque agora, depois dessa aqui que é facinho, vem um pouquinho mais semelhante, mas, saca só, observa, tá? Substantivos terminando em consoante, mais um Y. A gente vai adicionar I, E, S e o Y vai cair. Observa aqui, ó. Eu tenho city, cidade, baby, bebê, party, festa e country. Atenção para a pronúncia country, nada de country, country para país, ok? Então, tem uma consoante junto de um Yzinho. Aqui, a coisa muda de figura. Assim como se você tiver um verbo para ser conjugado, tá? Não é o nosso foco aqui, mas um verbo para ser conjugado na terceira pessoa do singular. Vai acontecer a mesma coisa quando você tiver uma consoante e um Y, tá? Vai ficar, então, cidade vai ficar cities, babies, parties and countries. Se você pronunciar parties, tudo bem. Agora, aqui não, é countries, ok? Então, cai o Yzinho, entra um I, um E e um S quando houver uma consoante antes de um Yzinho. Aguarda isso e volta no vídeo se precisar para você gravar. Porque isso vale tanto para substantivos quanto para verbos conjugados na terceira pessoa do singular, ok? Vamos adiante. Olha só agora. Eu tenho substantivos terminando em vogal mais um O. O que eu vou fazer? Observa aqui, tá? Um exemplo. Radial, video, zoo and studio. O que vai acontecer? Tem uma vogal e tem um Ozinho aqui. O que vai acontecer? Eu simplesmente vou colocar um Szinho sem crise alguma. Para dizer, então, radials, videos, zoo and studios. Tranquilo, beleza, facinho, do jeito que você imaginava que era. Agora, contrasta com o que vem por diante. Saca só. Agora, eu tenho substantivos terminando em consoante mais um O. E eu vou colocar um E e um S. Saca só os exemplos. Eu tenho tomato, mosquito, hero and echo. Tomate, mosquito, herói e echo. Como é que vai ficar o plural deles? Vai ficar tomatoes, mosquitoes, heroes and echoes. Ou seja, vem uma consoante, um Ozinho. Você vai colocar um E e um S no final. Mas, cuidado, porque há exceções como em foro, ou seja, fotos de foto, e piano, como em pianos também. São essas duas exceções. Ok? Mas tem mais um pouquinho. Segue aqui comigo. Agora, substantivos terminando em F ou FE. Eu vou adicionar um V, S no final e essas letrinhas vão cair. Olha os exemplos. Eu tenho life, vida, wolf, que é o lobo, wife, que é a esposa, e half or half, que é a metade. Tá certo? Life, wolf, wife and half. Como é que vai ficar o plural deles? Vai ficar lives, atenção a pronúncia também, wolves, wives and halves. Ok? Sacou? Então, aqui fica bem parecido com o live do verbo viver, mas aqui eu estou falando do substantivo, por isso é life, livers. Ok? Wolves, wives and halves. Ou seja, caiu F, caiu FE e entrou um V e um E, um V, um E e um S. Beleza? Mas também existem as exceções de roof, que é o teto que passa para roofs, e cliff, que é o penhasco, ou costão também, quando estiver falando de praia, que passa para cliffs. Ok? Somente acrescentando S. Mas o nosso foco não é as exceções, embora seja interessante você conhecê-las. Mais um pouquinhozinho só. Observe agora. Eu tenho substantivos terminando em S, SH, CH, X ou Z. Eu vou adicionar um E e um S no final deles. Olha os exemplos. Eu tenho bus, dish, match, box and quiz. Ou seja, o ônibus, o prato, o fósforo, que pode ser o fósforo ou pode ser o encontro, o jogo, a partida também. Eu tenho o box, que é a caixa, e tenho o quiz, que é o testezinho. Certo? Observe como é que eles vão ficar. Eu vou ficar para buses, dishes, matches, boxes e quizzes, dobrando esse Zzinho aqui. Tá legal? Para acrescentar, então, o E e um S. Fechado? Mais um pouquinhozinho. Observe agora, tá? Eu tenho aqui, opa, pulamos aqui. Vamos lá. Eu tenho no changes, o que não vai haver mudança. Vai ser sem mudança nenhuma. O que vai acontecer? Olha aqui, eu tenho, por exemplo, para falar de um peixe, one fish, um viadinho, one deer, one sheep, uma ovelha. Ou uma série de TV, one series, sheep and series. O que vai acontecer? Eles não vão sofrer mudança nenhuma no plural. Vamos dizer, two fish, ten deer, twenty-five sheep and three series. Sem qualquer mudança. Existe isso também. Tem mais um pouquinho. Estamos chegando no final. Observe agora. Palavras que estão sempre no plural. Substantivas que estão sempre no plural. Como pants, calças, glasses, que são os óculos. Scissors, que é a tesoura. Que a gente fala em português no singular, mas no inglês é plural. Scissors and clothes, que está sempre também no plural. Se houver a palavra cloth, sem o a e um s, significa pano, mas não tem nada a ver quando eu estou me referindo a roupas, ok? Então, pants, glasses, scissors and clothes sempre vão estar no plural. Sempre, sempre, sempre. Tudo bem? E para nós fecharmos agora, a formação irregular dos substantivos no plural. Em que eu vou ter o homem, a mulher, a criança e o boy. Observa aqui a pronúncia que a gente está terminando. A pronúncia de man, woman, child and ox. Man, woman, child and ox. O que vai acontecer no plural? Vai passar para man, vai ficar parecidinho. Aqui vai passar para women, vai ficar bem diferente o som. Tá o som? Man, man. Woman, women. Child, children. And ox, oxen. Todos eles recebem esse en para formar o plural, ok? Tem mais um pouquinho. Olha aqui, eu tenho a palavra pack, foot, que passa para feet. Tooth, que é dente, que passa para teeth. E goose, que é ganso, que passa para guis. Então, os dois o se transformam em e. Tudo bem? Foot, feet. Tooth, teeth. Goose, guis. Mais um pouquinho ainda. Eu tenho mouse, que é o camundongo, que se transforma em mais. Eu tenho lause, que é o piolho, que se transforma em lais. E tenho die, que é parecido, a mesma grafia do verbo morrer, mas não tem nada a ver. É também o dado. Estou falando de substantivos. O dado que se transforma em dais, dados. Mouse mais, laus mais, die, dais. Ok? E, por fim, o último, eu julgo o mais importante, está aqui. Eu tenho a palavra pessoa, person, que vai passar para persons or people. Persons or people, ok? Pessoas. Na verdade, a forma people é mais usada que persons. Mas eu tenho também, atenção para cá, a palavra people querendo representar, representando um povo, uma população. E, se eu tiver dois povos, eu só tenho que, como me referir, a peoples, para falar de povos, ok? Então, aquela ideia de que peoples não existe, é papo furado. Porque, quando eu me referir a dois povos, eu somente tenho para usar peoples mesmo. Então, persons or people e people passando para peoples. Thank you so much por ter me acompanhado até agora. Você é o cara. E, ó, siga aí, siga no Face, siga aqui no YouTube, siga também os posts que vão rolar no Instagram. É muito bom saber que você está aí. É muito, muito compensador ouvir seu comentário. E eu sigo por aqui, tentando fazer o meu melhor para ajudar você sempre. Thanks, thanks, thanks again. Bye, bye, friend.